Acesse nosso site www.cesse.com.br Não, estou fumando você. Onde você está? Chexona Olha lá o conteúdo aqui, olha. Prazer, o conteúdo. Está no Tibete. Será que eles vão me dar? Vou levar. Fiquei a maturada, recolhei a docebeque. Eu cansei. Estou me fazendo passar vergonha. Eu? Estou se tratando com o caminhão do bem. Eu? Fala sim. Beleza ao Céu. Muito bom. Fala sim.